Se existe um seguro que o brasileiro sempre espera contar em caso de necessidade é a Previdência Social. A Seguridade Social no país, prestada pelo governo brasileiro, é formada, dentre outras coisas, por um programa de pagamento feito à população. Seja beneficiário ou dependente, muitos pensionistas recebem um auxílio da Previdência em caso de doença, invalidez, morte ou idade avançada. Só que um dos maiores problemas desses programas de benefícios são os inúmeros casos de fraude e de corrupção, que trazem um enorme prejuízo para as contas públicas. Conheça agora quais são os principais tipos de fraudes que ocorrem na Previdência Social. Acompanhe. Junho de 2016. A Polícia Federal desmantela uma quadrilha em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, que fraudava aposentadorias rurais. E não parava por aí. Depois de receber o primeiro mês de benefício, o passo seguinte era fazer empréstimos consignados indevidos de até 10 mil reais cada. Infelizmente, nós temos várias situações em que se verificou fraude em benefícios previdenciários. Seja na concessão indevida de benefícios, que não deveriam ter sido concedidos, seja no desvio de valores que são atinentes à própria Previdência, ao próprio caixa da Previdência. Infelizmente, no Brasil, nós temos um histórico de algumas operações da Polícia Federal e da Justiça Federal envolvendo essas fraudes previdenciárias. Abril de 2018. São Paulo e Santo André. Os federais acabam nessas duas cidades no Estado paulista com um grupo especialista em enganar o Instituto Nacional de Seguridade Social. De acordo com as investigações, os integrantes conseguiam, indevidamente, benefícios como aposentadoria, auxílio-reclusão e salário-maternidade. O segredo estava em falsificar os documentos, em incluir as informações falsas nos sistemas informatizados do INSS. Tudo conforme descobriu a polícia, liderado por um fiscal do Instituto. Um prejuízo de pelo menos 82 mil reais aos cofres previdenciários. Esquemas como esse, infelizmente, não são de hoje. Difícil falar em rombo no INSS sem citar Georgina de Freitas. Quem se lembra do caso que recebeu até o nome dela? Georgina de Freitas. A então advogada e procuradora da Previdência foi notícia no final da década de 80 e no início da de 90. Ela chefiou o considerado maior golpe na Previdência que o país já viu. Quase dois bilhões de reais retirados do cidadão. Tratou-se de um caso em que essa advogada, juntamente com outros profissionais dessa área de advocacia, em conjunto com os servidores do próprio INSS, montaram esquemas de requerimentos de benefícios fraudulentos. Ou seja, apontavam-se lapsos laborais fictícios que não existiram na verdade. E o INSS acabava pagando esses benefícios de forma indevida, de forma fraudulenta, o que gerou um dano horário muito grande. Foram vários réus, um processo grande. Uma fraude que, salvo engano, gerou um prejuízo de mais de um bilhão de reais aos cofres públicos. E que até hoje tem repercussões. Essa pessoa foi condenada e juntamente com outras pessoas. Então até hoje isso ainda gera para o INSS um grande prejuízo. Este é um crime em que não se age sozinho. É necessária uma rede. Georgina contou com a ajuda de colegas procuradores do INSS. Advogados, juízes, contadores e peritos. Por intermédio da Polícia Federal e do Ministério Federal, esses benefícios foram auditados, foram descobertos esses lapsos laborais fictícios, mediante confronto de informações. E uma vez constatada a concessão irregular, essas pessoas foram processadas e então condenadas pela prática do crime de estelionato previdenciário, do crime de peculato ou do crime de apropriação indébita previdenciária também. As operações da Polícia Federal têm mostrado que os crimes mais cometidos, ou os que conseguem roubar maiores quantias, normalmente contam com pessoas de dentro do Instituto. Mudam os atores, mudam os cenários. Mas o modo de agir é bem semelhante. Para adulterar o sistema, falsificam documentos. Em geral, esse é o primeiro passo. Só que isso é crime previsto no Código Penal, artigo 297. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterá-lo é crime, com reclusão de dois a seis anos e multa. Documento público é aquele documento que é emitido por órgãos públicos. Então, por exemplo, na questão do INSS, seria um documento público. Carteira de habilitação é um documento público, porque todos são, em regra, emitidos por órgãos públicos. A gente tem dois tipos penais relacionados ao crime de falsidade. A gente tem o tipo penal que trata da falsificação do documento público e o tipo penal que trata da falsificação do documento particular, do documento das entidades privadas. O fato de essa prática ter as mãos de um funcionário público muda a situação. Ou, mais precisamente, piora. O Código Penal prevê que se o agente que comete o crime é funcionário público e o faz prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena aplicada em um sexto. Em relação à falsidade de documento particular, a pena é de um a cinco anos. Em relação ao documento público, a pena varia de dois anos, pena mínima, e a máxima de seis anos. Em relação ao servidor público, quando o próprio servidor comete o crime, a gente tem um aumento de pena, uma causa de aumento de pena de um terço. Os números exatos de ilícitos e valores desviados geram controvérsias. Em 2017, o Tribunal de Contas da União calculou que o Brasil perde cerca de 56 bilhões de reais todos os anos. À época, a CPI da Previdência estimou que se trata de um montante referente às fraudes, que é muito maior. Mais de 115 bilhões de reais anuais. Na verdade, isso é uma prática muito comum. Essas fraudes previdenciárias, fraudes contra a Previdência Social, são praticadas por um modo desoperante muito comum, qual seja a atuação de despachantes. Essas pessoas cooptam segurados ou candidatos assegurados e, mediante prestação de informações falsas, conseguem a obtenção de benefícios previdenciários, que são pagos, às vezes, por anos a fio, e gerando esse citado prejuízo para o erário. A pergunta que fica, haveria alguma chance de reaver quantias tão altas e entregá-las a quem realmente tem direito? Hoje, na verdade, existem vários mecanismos para reaver esse dinheiro desviado. Seja pela apreensão de bens decorrentes desses ilícitos, seja até com um leilão antecipado desses bens adquiridos com base em corrupção, em desvio. A Justiça Federal já se utilizou desse expediente. Seja com penhoras online, com bloqueio de valores. E a própria cooperação internacional muitas vezes é utilizada, já que muitos desses valores vão para o exterior. E aí a Justiça Federal se vale da cooperação judicial e os mecanismos de cooperação entre judiciários brasileiros e estrangeiros para reaver esses ativos. O sistema de previdência social, quando funciona de forma correta, significa bem-estar social, político e econômico. A previdência, na verdade, é um patrimônio, vamos dizer assim, não só daqueles que vão se aposentar, mas de toda a sociedade. Quando nós temos desvios na previdência, seja com falsificação de documentos, de tempos de serviço ou mesmo desvio de valores, quem sofre, na verdade, são os próprios futuros aposentados e os atuais aposentados.